E aí E aí E aí E aí E aí E eles vem e começam a disparar Assim que este aqui se virar Bora 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 Agora tens que conseguir rápido Ok Viu-me? E aí Está ali um buraco Estás a ver o porquê dele se dá a cana Já foi já foi já foi Podes vir Encosta-te aqui encosta-te aqui assim ó E andas agachado Anda assim para agachado e ó Inquestado a parede e agachado E aí 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 Eu não estou a puxá-lo, eu não esqueço como é que ele está a ver aqui É impossível que ele agora me veja Calma, ele passa as grades What the fuck Calma, calma, calma Ainda não? Espera ai que ele ficou ali Deita-te no chão que é para outros players não te verem Ah ok Ok, ele agora parou ali Consegues o ver? Ele parou ali O que é que ele está a ver? O que é isso? Me mataram. Me mataram. Detrás de ti. Detrás de ti. Lá de fora, mano Ele vai tentar ir ao meu corpo, calma Ele vai tentar ir ao meu corpo Tô atrás da... Mano, tu não vias o meu nome? Espera aí, eu vou ver, eu tô a spawnar aí ao pé a ti Target 3D Esparou contra ti Target 3D Sim, é o robô Estou aqui, estou aqui Target 3D Oh, robô Cheguei agora, olha ele a disparar contra mim outra vez Target 3D Não, 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 não te vias ter demonstrado, mano Ah, o gajo é hacker, o gajo é hacker Ele tá a dar ATP, mano Também não deixas de o ver Quantos pontos é que tu tens? De fama Quantos? Ah, ok, então depois já és capaz de conseguir spawnar no abrigo Ah, então ao pé de um membro da equipa, aí ó Não, eu tô todo nu Neste momento o boneco tá com a roupa de spawn Foda-se, que merda, mano É por isso que eu não gosto de jogar este tipo de jogo assim, mano Por isso é que eu preferi o DZ, mano É que eu agora tô aqui naked e tô a tentar entrar Não, porque eu agora tô bem longe de ti Vou morrer pra um zombie Não, morreu também não morres Não tens trapo E por isso é que eu gosto sempre de andar contra a pessoa És capaz de não morrer já 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 Mas tipo, o gajo tava a dar ATP, mano O gajo tá a dar capa Ele tá com roupa toda escura Por isso é que não o vejo Estou na barragem Ah, c2 Estou mesmo por baixo do c2, onde tem tipo um L E aí tá, armaste-as bastante? Porque eu tenho aqui uma base Tenho aqui uma cama Ah, puta, eu morri Morrestes? Um hacker, mano Estava a dar ATP pra gente e tudo Espara nele, mano Que merda Tchê, já foste Vocês perdem tanto Titan, mano Já, eu vim só mesmo pra avisar que eu vou descansar Tchê, vai, mano Já, vá, boa noite pra vocês Vá, um abraço, pessoal Boa noite, abraço Tchê, vai, boa noite 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 Tchau, tchau. Tchau, Jokferbaş. 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 Tchau, Jokferbaş.